Tamanho essas tetas deliciosas! Ai que vontade de chupar as todas! Ah, vou tirar todo esse leite que cê tem as tetas, tá? Vou tirar todo esse leite que cê tem as tetas! Ai que delícia! Olá, Magiqueira, tá gravando? Ah, droga! E olá meus amigos, tudo ok? Quem falou aqui, né? E hoje trago para vocês um vídeo de One Piece Unlimited World Red E, bem, eu tô aqui dando uma olhada, tô dando um... Vou tentar achar um easter egg, vou tentar achar um easter egg da One Rock Eu tô achando um easter egg aí, tô até tirando dois melões que estão na minha frente, né? Dois melões, duas bolas gigantescas aí, duas bolas fica estranho também Ah, mas duas coisas gigantescas aqui, redondas, deliciosas que tem uma pontinha rosadinha, como a vi no Hentai Tem uma pontinha bem rosadinha, ai, hum, que delícia! Ai, que delícia! Vem, vamos começar essa merda aqui, vai... Vamos começar mais merda ainda Vou jogar com quem hoje? Eu vou jogar com uma Nummies E contra, eu vou jogar contra o Bugs, não, Bugs não Ah, eu vou jogar com Bugs mesmo, contra o Bug O nome dele é Bug, tá? É sério, o nome dele é Bug Mas não é Bug de erro, não é Bug de Bug mesmo, Bug, escreve Bug Não Bug de B-U-G, é Bug de outro jeito, ó, quer ver? Aqui é Bugs mesmo Existem 상ações na tua foto, né? É um bug, né? Wow, esse Star Crown Bug Hum, eles são tão boas aqui Ah, não, 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 não Não, 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 não Já erro Eu não posso perder o banho Não posso perder o banho Eu acho que é bug ball Cadê não, você tá aqui? Eu vou ficar aqui bem devagar É por isso que é bom na Nami acontecer bugs Eu tô errando todas, impossível O negócio é sério Calma aí, bugs This star crab Bugs Ai, que novo, tá dando brincadeira Esse piscão, a gente é muito rápido dele Ah Não consigo que eu não tá shirtando aí Ai, é certeza Quem tem Dizinho que ela faz como se esquiva Ó, de novo Ataca rebaix Ó Ai, tá dando gostoso, né Ai, morri Preciso recuperar minha vida Eu perdi mais vida, como? O que eu digo, eu tô errando. Morri! Morri pro bug. Eu não quero mais jogar isso aqui mais. Não quero. Se eu perdi pro bug, eu perco pra todos. Porque o bug vai fraco de todos. Tirei o chop. Tirei o change like a boss. Change like a boss. What a battle rush. Bom normal, né? Eu vou escolher a Nami. E a minha deusa? Não escolhi a minha deusa, não. Vamos ver aqui. Eu vou escolher a boa. Porque de boa, ela tem muito, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, como é que ela é boa. Ó. Ai, que delícia, né? Ela é muito boa, né? Ela é muito boa. Ai, que delícia. As tetas com ponta rosadinha. Ai. Ai, que delícia. Imagina. Ai, nossa. Eu tô atuando na minha cara. Nossa, eu ia me afogar. Eu ia morrer. Ai, esse cara é muito apelão. Eu não gosto dele. Cadê? Cadê? Ah, tá. Tá ali, ó. Sabia. Como que ele é fraco também, né? O cão tarado que ele tem. Cadê? Tá ali, ó. Sabia? Porque mexe a areia, sabe? Ei, vem cá aqui na minha nuvem. Vem cá. Ah, já é. Fica muito apelão, porque ele fica assim toda hora. Depois esconde. Aí fica mordendo assim, ó. Isso é muito chato. Ó. Isso é muito chato. Não dá pra desviar direito. Cadê? 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 Ali, ó. Dá erro. Pude errar. Não dá pra desviar essa câmera aqui, ó. Porque ele acabou de cair. Eu ia arrumar, mas caiu. Aí, ó. Já gostei. Já gostei. Pronto. Tá bom. A vida do meu personagem não tá aparecendo, mas é deitar, tá? E vocês sabem que eu tô morrendo, tô morrendo, tá? Não queria dizer não, mas tô morrendo. O que eu pude tacar aqui? O que eu pude tacar aqui? Não, não, não. Tempo. Não faço ideia do que você disse, hein, pô. Você entende o tempo que você fala. Ó. Nossa, precisou. Essa teta. Aí. Nossa, muita pelu. Não sou isso aqui. Ai, ai. Olha. Não, não, não. Não. É meio que eu posso trocar quando os personagens tiverem quase morrendo, assim, ó. Aí, ele não leva dano, se eu tiver com os personagens, ó. Por isso que a borrancola que tá bebida cheia. Não. Por que você não tem que ir pra longe? Aí. Ah, primeiro acertou. Ah, tá. Não encontrou com essa câmera aqui ainda. Opa, meu Deus, tá aparecendo. Ah, o bug. Bug ball. Morreu. Ih, morreu. Não, tô indo. Coitado. Ah, não. Milhau. Milhau. Olhos de águia. Ah, não. Isso aqui é um capelão. Quero ver o seu apelation mode de Milhau aqui. Ah, não. O bug vai fazer bugs aí, ó. O bug tá bugando aí. Ah, droga. Milhau que tá parado ali. Vai acertar muito fácil. Tem que ver o que eu tenho isso aqui. Vai entrar no Hulk. Matei? Tão fácil assim? Ah. Descende. Straw, 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 hate, par. Minha deusa. Ai, que bonitinha. Ai, que bonita. Você é muito bonita, sabia? Pode ter esse nariz triângulo aí, mas você é bonita, tá? Eu gosto, eu gosto de mulheres com nariz triângulo assim que Deus tem. Ah, vou morrer. Não, não, sai, 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 sai perto. Por que eu perdi a metade da minha vida? Morri! Tô vindo na minha boa. Ah, não, Sandy. Você vai ter brincadeira comigo? Olha, Sandy. Ah, Sandy. Toma isso, minha deusa. Ninguém mudou se eu não me casar comigo. Eu vou morrer. Sou da frente de zon. Ai. Tá errado isso. Acabar com a minha deusa porque ela tá morrendo agora. Patei, minha deusa. Me desculpe. Não são negócios. Não, não. Não, não. Tá esperto. Você errou. Vou demorar pra carregar isso especial agora, né? Vou tentar matar você. Ah, não. Gostoso aqui. Matei. Ótimo. Isso aí. Ótimo, ótimo. Tá bom. Muito bom. Tá caindo. Surpreendido, m*********. Ah, ah. Não acredito nisso. Agora que eu perco. Fugitora. Por que não serve o nome dele, Fugitor? Você que fugiu do Tôra? Olha que nada a ver que eu estou fazendo aí. Especial, vocês dois. Merô, merô, merô. Ah, essa cara não tomei a pena não. Olha só o tamanho do cara. Por que todos os almirantes são gigantescos assim? Olha o tamanho dos caras que compram o Ruffius. Esse porrada toda. Olha só o tamanho. Olha só o Kock que é um metro e pouco. Um metro e oitenta, eu acho. Esse aqui que é uma mulherão, hein. Um metro e oitenta. O tamanho dos caras que tem quanto? Dois metros? Três? O tamanho dos caras. Ah, esse lugar aqui é muito bom quando ele ataca assim, ó. Ai, não. Ai, cara, ele é tão burro assim, ó. Que acaba acertando aqui no gelo. O gelo derrete, você acerta fogo. Aí o que acontece com o fogo? Ele apaga. É. Repetitifugitória. E morreu. Nossa, achei que ia ser dono de vício. Mas não, vai fácil. Caraca aqui de novo, aqui, ó. Errou! Não, aqui, ó. Acerta com o seu fogo. O que você já era, fugitora? Dá erro. Pude errar. O que você já era, fugitora? O que é que é o Sutiã? Ele vai ter uma DLC que tira o Sutiã Não pode isso Tem que tirar o Sutiã Ah não Outra roupa do Broke e coloca o óculos O Sop coloca o óculos também Não sei o que Ah não Tem um tipo de roupa costume Tira O que é o Sutiã? Meu Deus até aqui do lado Linda Tô quase morrendo Então se gostou deixa o seu like Porque ele irá me ajudar muito na divulgação do vídeo E se não é inscrito por favor se inscreva para receber mais vídeos desse canal Ai nossa Meu Deus do céu Tô cansado